o salve rapaziada tão encostando ali numa cachoeira tá ligado bom feriadão para todo mundo e é nóis fechou é vai vendo a trilhão aqui ó uma aqui para você rapaziada o bagulho aqui é louco água limpinha cara você é louco mano dá um ligue rapaziada só dá um ligue esse corvo de esgoto aqui velho dá um ligue no caminho mano bagulho que deve ter cobra dá um ligue rapaziada ó o cascavel carvel vai ter um trio aqui de concreto você é louco mano enfiaram um cana aqui ó mó trio aqui no bagulho o bagulho é louco rapaziada ligou a pessoa ali na frente ali ó tô com medo delas me roubar vai saber né e toda a câmera cai na água cai já fodeu tudo e o bagulho é louco mano parece que o bagulho não chega mano não ligue Eita porra e é louco mano você é louco rapaziada pessoal tá vindo aí vai me roubar né meu Deus e aí suave opa é rapaziada o bagulho aqui é louco complexo tá ligado nossa dá um ligue nesse frio aqui e o cachorro bagulho louco levando a cabinha d'água aqui para aquele mergulho fatale maluco como que vai aqui agora acho que é para cá para cá porra como analisar aqui o trio não é aqui mesmo rapaziada tem uma errada achei que era ali ó mas não é não é aqui mesmo é cara aí parou de gravar essa porra aqui mano dá um ligue nesse frio aqui cai dentro da água o bagulho chuteu mano você é louco parece uma cobra aqui eu saio correndo mano tá ligado sai a milhão no bagulho bagulho é night é louco você é louco cachoeira só dá um ligue nessas pedras aqui maluco o bagulho aqui tá sinistro tô até com medo de a cobra aqui ai você é louco já já vamos chegar na cachoeira moleque ó a moleque olha os rapaz aí ali ó tem que passar aqui vai cair mano nossa dá um ligue mano nossa mano o bagulho é louco e vamos seguir a caminhada longa longa rapaziada longa o bagulho nunca mais chega meu chinelo é mó liso mano eu tenho mó medo de escorregar e os cara põe um bagulho aqui para segurança da pessoa e agora ficou meio foda aqui a caminhada só dá um ligue e segurando essa porra aqui não explora não você é louco mano dá um ligue rapaziada olha que bagulho sensacional mano sensacional essa vista aqui tá ligado bagulho sensacional mano você é louco mano tanto sensacional que tá sensacional a vontade de pular ali ó aí deve tá um gelo do cão mano olha o barulhão da água essa máquina de tanquinho lá de casa ele lava a roupa e caralho ou essa porra aqui vai cair mano você é louco mano dá para confiar nesse bagulho aí não rapaz bagulho bagulho filha da puta estamos aqui no cânion mó 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 pião trava essa porra que tá fazendo muito barulho mano você é louco você é louco poxa ó eita cão tem até uma escadinha aqui mano ó você é louco rapaz mas vamos por aqui no bagulho mais sinistro bagulho de concreto como que o cara trouxe um concreto aqui como que o cara trouxe o concreto rapaz você é louco negócio sensacional estamos chegando ali na cachoeira eita porra rapaziada já já eu vou fragar para vocês a aguinha vamos chegar na cachoeira agora hein eu tô filmando mulher eu tô filmando aqui essa caminhada eita moleque sensacional essa cachoeira aí hein olha lá vou pular lá de cima de cabeça é louco só eu tô vindo aqui ó eu e Deus tava com medo de achar uma cobra ali no caminho mano sozinho sério rapaziada o povo tá lá falando a pulseira lá é bom brejo aqui ó eita porra é eita porra é rapaziada tô curtindo aí a cachoeira bagulho pesado aí que sensacional mano é louco bagulho é louco rapaziada se curtiu deixa esse like captório mg cachoeira do lobo só encostar é nós quem já encostou deixa um comentário tamo junto aí coisa maravilhosa natureza paz alegria amor mulher tá ligado então vamos fechar esse vídeo aqui com chave de ouro deixa aquele like bolado se inscreva no canal compartilha com geral compartilha no facebook e é nós fechou até mais fui mas pra quem tem pensamento forte o impossível é só questão de opinião só os loucos sabem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.